O Elon Musk, que a gente mencionou, ele dizia que, com essa questão do X, o Brasil ia perder muitos investimentos, o Brasil ia virar... Aliás, era um discurso dos bolsonaristas, né? Ninguém mais vai investir no Brasil, porque, veja bem, não se respeita a contrato, etc. Ontem veio essa agência Mudes, elevou a classificação de risco do Brasil. O Brasil está muito perto do grau de investimento, que foi alcançado pelo Lula, diga-se de passagem, e vai ser retomado pelo Lula mais uma vez. Lula e Haddad estão de parabéns. Já disse, repito, acho que isso é muito importante. Acho que a moeda brasileira vai se valorizar, o Brasil vai ter mais facilidade para controlar a inflação, e a economia vai crescer mais do que já está crescendo. Diga lá, Kyrgyz. Léo, que notícia boa, né? Fiquei animado quando eu vi ontem essa declaração da agência de classificação Mudes. O presidente Lula e o ministro Haddad se encontraram com representantes da agência lá em Nova Iorque, nessa ida do presidente Lula lá por ocasião da Assembleia Geral da ONU, e agora a gente tem essa notícia. Lula volta da América do Norte com mais essa boa notícia, né? Além de avançar em negociações na área de cooperação econômica, industrial com o México, traz essa boa notícia. Eu até escrevi lá no Blue Sky que a agência Mudes acredita mais na capacidade do governo brasileiro para gastar suas contas do que o Campos Neto. Porque o que significa você elevar a nota de crédito soberano do Brasil? Dizer que o país tem condições monetárias e fiscais sólidas a ponto de honrar seus compromissos. O que o Banco Central fez na semana passada aí foi dizer totalmente o contrário. Porque ao aumentar os juros, o Banco Central sinaliza que o Brasil está deteriorando a sua capacidade de pagar os seus contos, os seus compromissos. Muito pela questão fiscal. E essa não é uma opinião dessa agência de classificação de risco. Ah, mas agora vocês estão... Amigo, aqui é o capitalismo. O Brasil é um país capitalista que se rege sobre as leis do capitalismo. Uma dessas autoridades que a gente pode até questionar a legitimidade, a importância, etc. Mas uma das três agências principais de classificação de risco melhoraram a nota do Brasil. Esse é o dado objetivo com o qual economistas do mercado, Sardenbergs e Mirias Leitões da Vida precisam lidar, sabe? Não dá para você esquecer isso. Vamos ter que reconhecer, aceitar e dizer que o Lula é o melhor gestor do capitalismo brasileiro, não é isso? É, isso é duro reconhecer, mas é, minha gente. Pois é, ninguém administra tão bem essa economia quanto o bom velhinho, né? O Gilberto Geraldo está dizendo, vale lembrar, foi também com o Haddad que a capital paulista conquistou o seu grau de investimento. Bem lembrado. Boa lembrança, eu quero compartilhar aqui com vocês. Esse site aqui é o Brasil Journal, é o site oficial da Faria Lima. E aí eles colocam assim, Daiane, lobby de Lula funciona e o Brasil fica ao passo do investment grant. Eles estão quase dizendo que o Lula e o Haddad foram lá e deram uma grana para o cara dar multis. Tipo assim, a gente dá um ingresso para a final da Libertadores, alguma coisa desse tipo. O carnaval, né? De 2025. Ingrresso para assistir o carnaval no Rio de Janeiro. Deve ser isso. E muita sorte também, né? Porque, como diz aí os analistas, é uma demonstração do grau de bolsonarização de certos setores que não tem jeito, não adianta. A realidade está ali, a vacina estava ali mostrando que era o caminho certo, que era necessário, que o isolamento era a melhor forma de proteger. Médicos, cientistas dizendo, olha, funciona dessa forma essa doença e para isso é preciso fazer tal coisa. Não, isso daí vocês não sabem de nada. Lá no TikTok disse que funciona assim, assim, assado, então nós vamos fazer tudo diferente de vocês. A Faria Lima parece funcionar dessa maneira, não adianta. É um gado, né? Que funciona, né? Usando os termos que os nossos internautas aqui sempre colocam. Eles não estão afim de escutar a lógica, os argumentos e fazer disso um raciocínio crítico e tomar uma posição ainda que não goste do personagem, ainda que não queira aceitar que aquilo deu certo, que aquela posição que estava anteriormente estava errada. Não adianta. E isso parece permanecer em diversos setores desse campo aí do rentismo. O presidente Lula, né? Aqueles falam das Marias, Miriam Lentão, da vida e tantos outros, né? Que ora vem dizer que é fruto da ação do outro governo, por isso é que deu certo. Ou ora é sorte, porque chegou num momento em que deu certo tudo isso e nunca reconhece o papel que tem esse governo em relação a isso. A Mudes não tem nenhuma simpatia também pelo presidente Lula, né? Pelo contrário, certamente deve achar que tem ali alguns problemas, mas a coisa que interessa para eles é o dinheiro. É o investimento, como disse o Aquiles, é um país capitalista, um sistema capitalista, em que o que interessa nesse sistema, a lógica crítica, é o resultado. E o resultado é, bom, essa política que ele faz aqui, a gente ganha, continua ganhando e dá sustentação para que a gente continue mantendo esses investimentos, essa previsibilidade que o presidente Lula fala tanto. O discurso da mídia de dizer que o governo é o governo da gastança, né? Que tem que ter meta fiscal, que sem a meta fiscal o governo quer gastar, que o governo não tem controle fiscal porque fica cedendo e quer fazer política eleitoral, dando benefícios sociais, etc. Esse discurso vai por água abaixo com esse tipo de decisão de reclassificação da Mudes e da perspectiva que tem para frente. Então, é desmontar toda a narrativa, apesar de eles continuarem mantendo também, se comportando também como essa extrema-direita, negando a realidade, negando o fato. Agora, Léo, diga. Uma pergunta. Você não acha que, abrindo a porteira das três, daqui a pouco chega a FIT e a Standard Imports e elevam a nota do Brasil? Não cria um constrangimento, na sua opinião, para quem vai suceder o Campos Neto, para manter essa política de arroxo? Não, mas eu acho o seguinte, o que eu acho que vai acontecer? Com essa melhora do risco, a tendência é haver a valorização do real. Estava vendo o dólar, ele está 5,47, estava 5,50 ontem. A meu ver, o dólar pode cair para 4,50, 4,60, 4,70 e tal. Com isso, você vai ter uma facilidade para controlar a inflação, porque você tem um estímulo. Até, na verdade, as importações ficam mais baratas, podem controlar os preços internos, aquela coisa toda. Eu acho que o cenário com o Galípolo é um cenário de redução da taxa de juros. Gradual. O próprio presidente Lula falou isso lá no México, que tem que uma economia no Brasil, você não chega dando cavalo de balé. O Galípolo estava naquele voo e está no voo que está voltando agora ao Brasil. Então, eu acho que com ele, o cenário é um cenário de redução da taxa de juros. Eu acho que esses 11,5, 10,75, sei lá quando está, porque tem tanto número, 10,75, eu acho que a gente vai chegar no final do ano que vem com 9, 8,5, para uma inflação aí perto de 4, ou seja, uma taxa de juros bem menor e com mais, então, investimento público e privado. Qual que é a outra vantagem também? Quer dizer, não só as empresas vão captar mais barato e vão investir mais, como com uma taxa de juros menor, vai sobrar mais recursos para políticas públicas, programas sociais. E aí